Minha alma tanto sofreu Meu coração quase morreu Hoje quem não quer sou eu Dizes que choras de ter-me perdido Que isto nunca devia ter convencido Mas hoje o problema é teu Não, não voltarei a querer-te não Magoaste-me o coração Hoje estou livre de ti Não vale a pena insistir Minha alma tanto sofreu Meu coração quase morreu Hoje quem não quer sou eu Fiz tantos sacrifícios por amor por ela Por achar nossa história rara a ela Era minha vida, minha cinderela Eu achava a bela Mas o amor é como a lua Quando não cresce-me engaia E um dia acordei daquela utopia Apanhei uma chuva de água fria Que apagou o fogo da minha alegria Eu só queria era ser feliz contigo Que o meu amor fosse para ti o mais seguro abrigo Tu fizeste pouco, mana, brincaste comigo Perdeste um amante e um amigo Afasta-te de mim, para ti hoje não sinto nada Para conservar a nossa história não fizeste nada Contigo nina, já não quero nada Porque afinal eras só a mulher errada Ai, minha alma tanto sofreu Meu coração quase morreu Hoje quem não te quer sou eu Dizes que choras ter-me perdido Que isto nunca devia ter acontecido Mas hoje o problema é teu Fiz tanto sacrifício por amor por ela Por achar nossa história rara a ela Era minha vida, minha cinderela Eu achava a bela Mas o amor é como a lua Quando não cresce-me engargo E um dia acordei daquela utopia Apanhei uma chuva de água fria Que apagou o fogo da minha alegria Eu só queria era ser feliz contigo Que o meu amor fosse para ti o mais seguro abrigo Tu fizeste pouco, mana, brincaste comigo Perdeste um amante e um amigo Afasta-te de mim, para ti hoje não sinto nada Para conservar a nossa história não fizeste nada Contigo nina, já não quero nada Porque afinal era só a mulher errada Minha alma tanto sofreu O meu coração quase morreu Hoje quem não te quer sou eu Dizes que choras ter-me perdido Que isto nunca devia ter acontecido Mas hoje o problema é teu Não, não voltarei a querer-te não Magoaste-me o coração Hoje estou livre de ti Não vale a pena insistir Minha alma tanto sofreu O meu coração quase morreu Hoje quem não te quer sou eu Hoje não me reconhece Hoje não me reconhece Hoje não sabe quem sou Hoje não me reconhece Hoje não me reconhece Hoje não sabe quem sou O seu rosto envelhece Sinal que o tempo passou O seu rosto envelhece O seu rosto envelhece O seu rosto envelhece O seu olhar é de afeto Talvez seja porque enfim Sabe que eu sou o seu neto Talvez seja porque enfim Sabe que eu sou o seu neto O seu rosto envelhece Música No seu banquinho sentada Com suas mãos a tremer No seu banquinho sentada Com suas mãos a tremer Como eu achava piada Sua forma de dizer Como eu achava piada Sua forma de dizer Assim vai, ó meu menino A dura vida de um pobre Assim vai, ó meu menino A dura vida de um pobre Nesta carta que eu assino O meu coração se descobre Nesta carta que eu assino O meu coração se descobre O meu coração se descobre No seu banquinho O meu coração se descobre O meu coração se descobre Canto o fado e faço amor Até o dia nascer Canto o dia nascer De manhã, ó meu redor O sono invade o meu ser De manhã, ó meu redor De manhã, ó meu redor O sono invade o meu ser De manhã, ó meu redor Ouço a cidade correr Enquanto a gente se ama Bem pode a cidade arder Pois foi a cidade correr Enquanto a gente se ama Bem pode a cidade arder Nada me tira da cama Bem pode a cidade arder Nada me tira da cama No teu colo vou ficar Nele sinto-me tão bem No teu colo vou ficar Nele sinto-me tão bem Não tenho nada que dar Satisfações a ninguém Não tenho nada que dar Satisfações a ninguém Tanto o fado e faço amor Até o dia nascer Tanto o fado e faço amor Até o dia nascer De manhã, ó meu redor O sono invade o meu ser De manhã, ó meu redor O sono invade o meu ser Você que tá me julgando Que de mim está falando A toa e sem razão Eu fosse bem que tá tentando Visto já por onde eu ando Mas não finge meu coração Não Sua raiva é sem igual Tudo que você fala é mal Você não pode nem parar Não Sua maldade virou vício Não se controla e por isso Não se controla e por isso Não se controla e por isso Noitadas sem fim Tudo que você invente Vem falar na minha frente Ou será que já sabe que eu Te darei Um matelo Uma amada E uma boa cabeçada E você vai tratar do que é seu Sua raiva é sem igual Tudo que você fala é mal Tudo que você fala é mal Tudo que você fala é mal Você não pode nem parar Não Sua maldade virou vício Não se controla e por isso Eu sigo sem te escutar Oi, oi, oi Você diz que eu sou um egoísta Que eu sou um oportunista E que na vida só penso em mim Eu Eu sou apenas um amador De boa música, de amor E de noitadas sem fim Tudo que você invente Vem falar na minha frente Ou será que já sabe que eu Te darei um martelo Uma armada E uma boa cabeçada E você vai tratar do que é seu É Vai tratar do que é seu Oi Sim, vai tratar do que é seu É Vai tratar do que é seu Do que é seu Vento balançou o coqueiro Sacudiu as ondas do mar Histórias da capoeira No meu canto eu vou contar Na beira do mar Na beira do mar Na areia Capoeira eu vou jogar Na beira do mar Na beira do mar Na areia Ouvi o canto da sereia no mar Na beira do mar Na beira do mar Na areia O passado no canavial Eu vadiava pra poder esquecer O chicote me embalava A senzala me fazia sofrer Hoje eu brinco na areia da praia Jogo capoeira na beira do mar Oi no toque de sambento Da brincadeira de Angola Na beira do mar Na beira do mar Na areia Capoeira eu vou jogar Na beira do mar Na beira do mar Na areia Eu quero ver o nego vadia Na beira do mar Na beira do mar Na areia Eu vi roda em Amaralina Do Porto da Barra No Abaité Eu vi roda em Itapuã No mercado modelo Na Ilha de Maré A roda do Gigi Birra Quem levou pastinha Foi seu abê-rê Roda que só tinha mestre E o povo parava pra ver E na beira do mar Na beira do mar Na areia Capoeira eu vou jogar Na beira do mar Na beira do mar Na areia Eu quero ver o nego vadia Na beira do mar Na beira do mar Na areia Eu passava numa rua Quando alguém me parou Ouvi falar de você É o tal de cantador É cantador É cantador Simbora É cantador É cantador Quero que tu me respondas Usando suas palavras O que é a capoeira Do fundo da sua alma Oi É o meu céu É o meu mar A luz das estrelas E o brilho do luar É o meu céu É o meu mar A luz das estrelas E o brilho do luar E é muito mais do que isso Ela é o meu viver Seu canto é pra contar O que você quer saber Oi É o meu céu É o meu mar A luz das estrelas E o brilho do luar É o meu céu É o meu mar A luz das estrelas E o brilho do luar E vai muito mais além É minha filosofia É o meu jeito de ser Enquanto eu tiver vida Oi Oi É o meu céu, é o meu mar, a luz das estrelas e o brilho do ar É o meu céu, é o meu mar, a luz das estrelas e o brilho do ar É minha filosofia, é o meu jeito de ser Enquanto eu tiver vida Salve mestre pastinha, salve Salve mestre bimba, salve Salve todos os capoeiristas, salve Salve todos os mestres da capoeira, salve Axé Salve mestre A CIDADE NO BRASIL Hey, je sais que tu ne m'aimes plus, mais j'ai du mal à l'accepter Je cours après toi et plus, tu me demandes d'arrêter Mais pendant toutes ces années où tu vivais à mes côtés T'es dégoûté car je n'ai pas su t'écouter, moi, toujours moi et mon égo Hey, toma conjeto saboteur, agora conta como posso te esquecer Se os meus olhos ainda teimam é que te ver Deixa essa carta, velha amiga, te convencer Porque hoje sei que nada fiz pra te merecer Hey, deixa eu ficar com você Hey, je n'ai pas si te garde près de moi, pourtant je ne peux pas respirer sans toi Mas eu não consigo viver sans toi, a saudade me faz endorcer Porque tá me machucando, tô te esperando, já não aguento mais Vai me fazer sofrer até quando, não fique pensando Quero seu amor e nada mais Maignant dans la nostalgie, je revis les moments où tu étais dans mes bras Mangé par la jalousie, je suis déboussolé seul dans mes draps Car tu étais un soleil au milieu de minuit Ton sourire m'enlivrait de midi à minuit Hey, pour t'écrire ces quelques mots Oh, j'ai bim à fierté dans la nuit Adora, conta pra mim o que você sente Quando me vê sofrer e chorar na sua frente Seus olhos dizem sim, mas sua boca mente Me conta o que tá acontecendo com a gente Oh, eu já te conheço desde adolescente Je n'ai pas si te garde près de moi Pour tant je peux pas respirer sans toi Mas eu não consigo viver sans você, a saudade me faz endorcer Porque tá me machucando, tô te esperando Já não aguento mais, vai me fazer sofrer até quando Não fique pensando, quero seu amor e nada mais Vai me fazer sofrer até quando Não fique pensando, não, quero seu amor e nada mais Oh, eu já te conheço desde adolescente Je n'ai pas si te garde près de moi Pour tant je peux pas respirer sans toi Mas eu não consigo viver sans você, a saudade me faz endorcer Oh, eu já te conheço desde adolescente Oh, eu já te conheço desde adolescente Le grand amour n'apparaît qu'une fois, si dourou qu'il soit C'est ton cœur que j'essaie d'apprivoiser Oh, eu já te conheço desde adolescente A saudade me faz endorcer Je n'ai pas si te garde près de moi Pour tant je peux pas respirer sans toi Mas eu não consigo viver sans você, a saudade me faz endorcer Je n'ai pas si te garde près de moi C'est ton cœur que j'essaie d'offrir sans você Je n'ai pas si te garde près de moi Oh, eu já te conheço desde adolescente Que j'essaie d'offrir sans você Je n'ai pas si te garde près de moi Legenda Adriana Zanotto 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 Meu Deus, ajuda-nos, dá-nos uma dica Meu povo, meu povo acorda e de uma vez para sempre fica, fica conectado ao nosso planeta Agora e para sempre Conectado ao nosso planeta Conectado ao nosso planeta Conectado ao nosso planeta E isso, é isso, é isso, mano E isso, é 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 Car rien ne bouge, aucun changement dans nos cités Je ne m'étonne plus de voir notre jeunesse exciter Ici-bas, tu ne peux survivre que cité Dans leur rang constitué, de fous formatés Insoumis, mili, mili, l'élite en ne cessant de lutter Contre le pouvoir, on les obéit sans car la vérité Dépeint dans leur loi, leur colore, liberté, égalité, fraternité Leurs jeux sont bidons, leurs cartes sont truquées Trop de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté Pendant que d'autres se gavent de caviar à volonté Ils sont les maîtres de ce jeu de société Voilà pourquoi je reste connecté Connecté à notre planète Connecté à notre planète Agora e para sempre Conectado à notre planète Conectado à notre planète Quero fugir d'este système, mais non consigo Não encontro as chaves Quem as tem é meu inimigo Vou combatê-lo sempre Mas é até quando As portas fecham-se Para quem não é do mesmo mundo rico Faz lucro, louco À custe de quem Sobrevive no sofrimento Já não há sentimento 2010 Homens usando o salto alto Mulheres com colhões Estrelas sem talento Estamos em guerra Nossa terra boa não anda Por toda a parte do globo Dinheiro é quem manda Lutarei sempre com o meu som E a minha banda Fazendo barulho de Paris Até Luanda Música Conectado ao nosso planeta Conectado ao nosso planeta Conectado ao nosso planeta Conectado ao nosso planeta Tchau, tchau Tchau, tchau Quando chamaste-me tio pela primeira vez Para mim era uma coisa nova Quem me dera ver a vida como tu a vês? É difícil, mas eu aguento Este mundo é tão violento És tão inocente Mas mesmo assim tens que viver a tua vida plenamente É difícil, mas eu aguento Este mundo é tão violento És tão inocente Mas mesmo assim tens que viver a tua vida plenamente Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ninguém convencer-te que és feia És a menina mais linda que eu já havia de uma sereia Toda a gente sorri e quando te vê ninguém te odeia És a princesinha da minha aldeia Este mundo é grande e tu apenas um grãozinho de areia Desejo que nada nunca na tua vida te bloqueie Só amor e carinho e que a paz te rodeie E o seu comboio de luz te debuleia Este mundo é grande e tu apenas um grãozinho de areia Desejo que nada nunca na tua vida te bloqueie Só amor e carinho e que a paz te rodeie E o seu comboio de luz te debuleia Real E o seu comboio de luz teaide E o seu comboio de luz teрет Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL É perdão, compreensão e doação Mãe, tanto fizeste por mim 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 Eis aqui esta canção para ti Quando eu era criança sempre cuidaste de mim E mesmo assim aos 15 anos fugi de casa Comecei a vadiar nas ruas Passei a comportar-me muito mal Cagando para as regras, queimando em brasa ainda Me lembro do stress que eu causava Mas sempre estiveste presente Na dor, na doença e na alegria Devo a ti meu respirar, meu existir Minha teimosia E não há como pagar-te de volta, mamá Só quero mostrar-te que eu compreendo-te, mamá Criar o homem faz envelhecer Por tudo o que passaste por mim Quero-te agradecer O teu amor é um combustível Que permite que eu possa fazer o impossível Mãe, hoje dedico-te a esta canção Porque moras sempre dentro do meu coração Mãe, tanto fizeste por mim Mãe, tanto fizeste por mim Mãe, tanto fizeste por mim Mãe, eis aqui esta canção para ti Quando estava triste, ficavas ao meu lado Sempre vi-te chegar, cansada do trabalho Obrigado senhor, pela mãe que me deu Só você sabe senhor, tudo o que ela sofreu Os patrões escrevisavam-te Mas tu sempre guardavas a cabeça erguida Às vezes, aprecia-me era dar-lhes porrada Era o que mereciam por tornarem mais difícil a tua vida Nenhuma palavra pode expressar o que sinto Admiro a maneira como tu me criaste Sempre foste sincera O pai que diga se eu minto Agradeço-te por todo o amor que me deste Perder um pai, são cenas que perturbem Sei que ainda sentes bem forte esta dor Mas tens que segurar, tudo vai ficar bem Esteirei sempre por perto mãe Para-te dar amor Mãe, tanto fizeste por mim Mãe, tanto fizeste por mim Mãe, eis aqui esta canção para ti Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Despediu-se da mãe e dizendo não se preocupe que eu vou Só compra pão e volto já não tenha medo Vai com Deus minha filha disse a mãe e rezou Sentindo no peito naquele momento pressentimento Dia frio pra mim, mesmo fazendo calor Pelas ruas da Nova Adela inocente não vinha lá caminhou Naquele dia de sol o diabo por lá passou E desde esse maldito dia minha vida mudou Minha mulher frente ao policial chorou Vendo que ninguém na delegacia acreditou Naquilo que com lágrimas no rosto ela contou Minha filha desapareceu, aceite minha queixa por favor Eles souberam mais tarde que no seu caminho Ela encontrou aquele doido doente Me deixa acabar doutor Ele bateu nela até a morte Depois que a violou Deixou a inconsciente no chão Foi-se embora e nem falou Adeus, adeus, adeus Meu Deus, adeus, adeus Meu Deus, adeus, adeus Hoje é festeja 15 anos de casada Preparou um jantar de uma forma delicada Mesmo se o marido nunca lhe ofereceu nada Sempre foi uma mulher dedicada Ele chegou do trabalho sem lhe falar nada Se serviu um tacho, uma grande colherada Cuspiu e disse que a comida não vale nada Se levantou e lhe deu uma bofetada Você tá toda pintada por quê? Sei não o que faço com você O meu chicote cadê? Puta vou te bater Você nem tente responder Nem experimente correr Te arrasto no chão pelo cabelo Vai aprender a me conhecer Ela se ajoelhou Fechou os olhos e calada ficou A vergonha com o medo se misturou Não posso imaginar o que ela passou Até parece que o tempo parou Ele bateu e bateu e continuou E no momento em que ela desmaiou Só quando ela morreu é que ele parou Quem é mau e quem é? Será que a estupidez é um? Pelo amor de Deus Por favor, conta pra mim Se a melodia tá no bom tom Oi, quem é mau e quem é? Será que a estupidez é um? Só sei que ele vive ainda com o tom Enquanto ela tá descansando lá no céu Com, com Deus Adeus Meu Deus Adeus 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 Vai se levantar cedo de manhã Vai pro trabalho Limpeza na casa do patrão Me corrija se eu falho Quebrando corpo todo dia Pra ganhar uma migalha Dinheiro é ruim de ganhar Mas a vida é uma batalha E você tá pensando Tenho filhos Pra eles é que eu batalho Guardo na memória Que só eu sei o que valho Mas se o patrão pedir pra você Tirar a xícara do sapato dele Manda logo pro... Diga só adeus 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 Meu Deus Adeus 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 É Zili, você me dá força É Zili, você me ajuda Minha perla negra Com você, minha alma se alegra Só me sinto feliz, vivendo fora das regras É Zili, a bobo está dando força É Zili, todo diabo está ajudando Minha perla negra Com você, minha alma se alegra Com você, minha alma se alegra Com você, minha alma se alegra Eu andava perdido no túnel Procurando uma luz Você me apareceu com sua ginga que me seduz Eu tava debaixo da terra Esperando alguém que me desse água de vida Você me ajudou a guardar a cabeça erguida Eu andava correndo atrás de uma moça que me despesava Veio feito lava Situação que já não aguentava Doente da vida Meu coração doía como quem tira um dente Com um alicate Tava queimando no fogo a dente Ela abriu O meu coração e dentro acendeu Uma vela de amor que me aqueceu Esse fogo em miadeu Cresceu Até que me convenceu Minha ferida aberta acuseu Meu antigo amor se fudeu Minha de estresa desapareceu Ezili me entendeu e me deu toda força que tinha pra me dar até que meu corpo se ergueu A escuridão esclareceu o medo fugiu e se escondeu O ódio morreu A paz nasceu O ódio morreu O ódio morreu O ódio morreu Você me dá força Ezili você me ajuda Minha perla negra Com você Minha amã se alegra Só me sinto feliz Vivemos fora das negras Oi Ezili a bobo está dando força Ezili Toda que me sinto feliz Toda que me sinto feliz Minha perla negra Eu vou dar fé Eu vou trai minha medo Hoje eu vou ser bem Eu vou caçar mais cego Hei Como esta amigo? Oh Mr. Bang É bom Que ele é sonho Que ele é ping 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 Ah obrigado minha companheiro A quem é o cubo pôr Ezili Sim, ganha Já pode mandar caçom Obilinha vajma De que trabalha Lari basão Unta moca E na peixe ninha Lari basão Amor e cubo Gosta Conta dao Nekora sang Montero Cordeon Bojanos Lachang Una pânja Família Dos pânja Ghetto Dakar Ti praia E pânjans No flow E jimmy Jai Gustafal Kubo Obili E cordeon Gustafal Kubo Obili Praia Terra Dina Família E pânjans Nao Spera Nios Bounce Pa Me Cabo Vedo Terra Dina Gente Lupu Vila Son Boy Nios Bounce Pa Mi Dina Ezele Você me dá força Ezele Você me ajuda Minha perla negra Com você Minha ame se alegra Só me sinto feliz Vivemos fora das negras Oi Ezele Abo Gustafal Danfosso Ezele Toda Gustafal Judan Minha perla Nego Dina 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri